Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente, aleatório... Ai, meu Deus, parou tudo aqui. Olá, povo! Mas ninguém sabe dirigir? Saiu comprar carteira? Comprar carteira, o povo não sabe dirigir. Galera, hoje nós vamos realizar... Um sonho! Um sonho! Mas não é um sonho, é um... Desejo? É um desejo. Meu seu, né? Liga o ar que tá calmo pra cacete, né? Um desejo nosso. Vamos realizar um desejo. Eu já fiz esse vídeo, eu acho, aqui nesse canal há muito tempo atrás. Ou não, não fiz vídeo, foi stories. Então já aproveita e segue no Instagram. Então, se você não for inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve. Já tá assistindo o vídeo? Então não custa nada. Deixa o like, né? Comenta aí pra dar engajamento no canal. E nos segue na rede social. Eu e o Antony, que hoje o Antony tá aqui, ó. Dá oi aí, filho. Oi. Tá aí gravando comigo hoje. Seguinte! Tá vindo uma tempestade, né? Tá. E o céu já tá preto, viu? Mas ó, tá preto, mas tava ventando lá pra trás. Agora o vento não chegou aqui, a tempestade tá chegando. Ela tá vindo, vai tomar uma fugidinha dela. É. Ela tá passando lá por cima das outras ruas, ó. Quando chegar, nós tá ferrado. Lembra? Dá uma fugida. E... É isso aí. E é o quê, mulher? Eu tô desanimada hoje. Eu tô com cor. Se anime, se anime, mulher. Ai, eu acho que eu tô com fome também, gente. Tá, e o que a gente vai realizar hoje? Ô, galera. Falando nisso, faça o favor de deixar nos comentários os tipos de vídeos, conteúdos que vocês querem que eu grave aqui no canal pra vocês, gente. Porque às vezes foge, a mente da gente não consegue produzir pra todo santo dia. Dá um bloqueio criativo. Então, dá um bloqueio criativo. Então, se vocês deixarem aí nos comentários umas ideias, uns bagulhos assim, ó, dá aquela moralzão na final de qualquer coisa. Eu tô procurando um lugar pra gente poder colocar um piercing hoje. Um birzinho? O Antony quer colocar um piercing na sobrancelha. É. E eu vou colocar piercing num lugar secreto que eu não vou contar pra vocês. Vocês vão saber depois, no final do vídeo. Nem eu sei onde é que é. Eu acho que eu vou colocar mais de um piercing. Mais de um. Mais de um piercing. Vai doer, hein? Tá maluco. Eu vou colocar mais de um piercing. E vai vir, eu acho que vai ficar bom. É um sonho, né? Tipo, antes eu não podia colocar piercing nesse lugar, porque, tipo, não era muito legal. Agora vai ficar jóia? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora vai ficar bacana. E o outro, e um dos lugares que eu vou botar piercing, eu já coloquei antes. Que é no nariz. Eu já coloquei quatro vezes. E as quatro deram errado. E as quatro deram errado, eu tenho que tirar. Porque ou inflama, da última deu queloide. Eu fui obrigada a tirar, não consegui tratar o bagulho, tava incomodando demais. Ou eu arranco. Dormindo. Dormindo. Descoberto. Nossa, cada merda que eu faço. Então, vamos embora hoje. Tô procurando um lugar aqui. Eu vou num lugar que eu acho que eu sei que deve estar aberto. E que é um lugar bom. Né? E que é um lugar... Tem que ver o que é barato, né? É apropriado. Não, não é barato. Barato sai caro desse estilo. Não, tem que ver que é barato, mãe. Tá lá. A última... O orçamento não é bom, não. Não, a última que eu fui lá que eu achei que era barato, a mulher me meteu a faca numa joia que ela disse que era de ouro e nem de ouro. Não era aquela merda dela. Não, eu tô pobre, mãe. Eu não consigo pagar um piercing caro. Tá doida? Tu vai pagar pra mim. Não dá jeito de pagar de outras formas. Então, tá dando, então... Mas dá umas balinhas, mas dá um... Não tem bala aqui, né? Tá pobre até de bala, mãe. Então, bora pro vídeo, galera. Vamos lá. Será que eu vou gravar? Eu não vou poder gravar pra vocês eu colocando o piercing. Mas eu gravo o Anthony colocando. Não, não vai. Eu vou chorar. Tá maluco? Ai, ô... Seja forte. Não dói nesse piercing. Caralho, sou um merda, meu irmão. Eu não sei, eu nunca fiz. Vai ser da hora. Eu já tive, gente. Ó, marquinha. Vocês vão aparecer por causa da maquiagem. Mas eu, na tua idade, eu tinha o piercing na sobrancelha. Doeu? Não. Então, não vai doer. Não vai doer. Mas se doer, vocês vão ver. Se doer, vocês vão ver ele chorar que nem neném. Tá maluco. Então, bora pro vídeo. Vamos. Mostra a tempestade. Mostra a tempestade. Olha lá as árvores. Tem uma tempestade, gente, ó. Tá vindo tempestade, gente. E é das brabas, tá? É. Essa vai ser punch. Agora eu passou a ruazinha ali, ó. Tava pra ver lá. Tavam meio umas nuvens pretas, bedonhas. Vamos chegar naquela rua ali pra mostrar. Ó, as árvores mexendo aí, igual louco. Só não pode voar nada no meu carro, né? Meu Deus do céu. Imagina, voa uma placa. Tá, cachorro do joio. Tá, maluco. Olha as árvores aí, gente. Vai aventar guia. Caralho, munheca. Mó chuvão. Valé. Peraí que eu não vou acabar lá. Pode abandonar, querida. Eu vou botar piste aqui não, fio. Por quê? Eu vou em três lugares. O mais barato que nós achou é 150 pila a cada curso. Tá doido. Já cirúrgico ainda, você tá louco? Tá, maluco. Vou lá pro Paraná, no Paraná, paguei 60 pila. Não, vamos botar no Paraguai, que a gente já bota uma joia já, fica com câncer de pé. Não, vou lá pro Paraná pra botar, você tá louco? Tu pagou quanto lá? No Paraná paguei 60 pila. Mas inflamou? Não, eu arranquei mesmo. Ah, tá. E o mínimo. Isso aí, fez sentido. Eu vou no último lugar. Se não, não pode abandonar. Ah, sério? Não vai nem tentar mais um pouco? Muito caro, tá doido? Não vai querer mais nem procurar um pouco mais? Ah. Você acha barato. Tá bom. Falou. Eu vi um negócio de tato ali, ó. Onde? Não. O lugar de tatuagem geralmente tem que ir. Onde tato, mãe? O mapa tem que ser a ver. A plaquinha lá. Ó. Onde? Ah, tá, tô vendo lá. Eu vi. Vamos lá. Bom, galera, é o seguinte. Eu já tô cansada de saco cheio de ficar andando de carro gravando pra vocês. Só aqui sentada. Eu quero descer logo e colocar esse piercing. Esses piercings. Aí o Anthony eu comparei agora aqui. É perto que mercado é esse aqui, gente. Cote. E aqui do ladinho tem um negócio que é pra comer. Ai, eu tô tão verde fome. E tem um estúdio de tato de piercing aqui do lado. O Anthony desceu lá correndo. De onde você vai dar pra vocês verem aqui, ó. Ó, tá vendo a placa lá, ó. Então. Aí o Anthony desceu correndo lá pra ver os valores. Porque, gente, é sério. Tá, eu sei. É o trabalho da galera. É a qualidade dos produtos. Enfim. Mas muito caro. A diferença é lá no Paraná. Meu, eu paguei muito barato lá. Ó, louco. 70 pila. Pra colocar em qualquer buraco. É. Tira a máscara. Não vou tirar. Ai, meu Deus. 70 pila. 70 real pra qualquer buraco. Tá, e a joia, o valor? Tudo junto. 70 pila com a joia de arco cirúrgico. E ele coloca já? Você acha que sim. Não pergunta aí se coloca já. Você não pediu pra perguntar se coloca já. Tá, então volta lá e pergunta se dá pra colocar agora. Tá. Nervoso? Tô. Galera, a gente já entrou ali. Já escolheu a joia. As joias. Tá, louco. Né? Agora a gente já tá esperando liberar lá dentro pra gente poder. Daí os próximos são os nós. Os nós. Olha, aí segurando as cabeleiras. Não, tá maluco. Meu cabelo tá uma bosta. Tá vindo uma tempestade. E é isso aí, galera. O Antônio sabe pra que serve isso aqui, né? Isso aí. Isso aqui é um deixavador. Deixavador. Ah. O que é esse negócio aqui? É uma piqueirinha. Piqueirinha. Pra quê? Pra poder botar o negócio aqui. Negocinho ali dentro e... Ahn... Entendeu? E esse monte de negocinho aqui? Isso é uma seda. Seda pra quê? Pra poder... Ahn... Entendeu? Entendeu, ó. Tem mais coisa ali. Olha isso aqui, ó. Que é uma seda com saborzinho. Olha isso aqui tem sabores. É, tu é bem entendidinho, né? Ai, meu Deus. Quase que eu caí de novo. Pela mesma vez. Pela mesma vez. Então, galera, vamos esperar aqui a gente chegar a nossa vez. E... Bora se fazer furo? Já deu vontade de fazer xixi já. Tá se mijando, tá se cagando todo. Tá me mijando. Bora fazer um monte de furo? Vamos. Eita. Tá com medo, filho? Não. Não. E essa ferninha tremenda aí? O que que é? Não. Hã? Nada, nada. Nada? Nada. Tô bem calma. Fala aí. Tô bem sereno. Aonde você vai colocar tudo isso? Aqui. Por emoção, né? Tá maluco. Oscar, você ia morrer com medo? Pode. Pode? Pode. Você vai chorar? Nunca, né? Olha, olha. Você quer fazer aqui nessa região de cabelo ou não? Eu não sei. Pode ser. Eu também não sei. Eu acho que é aqui assim, ó, filho. Você fez esse risquinho muito pra frente. Tá errado. É o que eu perguntei, né? Tá um romba na mesma coisa. É, eu acho que tem que colocar aqui assim, ó. Isso é uma coisa que varia bem de gosto pra você. Só te segura pra gente ver a coisa. Olha pra você. Aí, ó. Normalmente que a galera coloca é aqui. É. Se botar aqui, ó. Eu já coloquei. Tem pessoas que querem. Mas é uma região que é muito frontal. Tu vai bater direto em roupa, em traqueiro, em tudo. E não vai ficar legal. É, irmão. Deixa eu ver. É bem aí mesmo. Eu tinha um. Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. Marquinha. Marquinha aqui, ó. Eu tenho marquinha até hoje, gente. Os furinhos é uma marquinha que fica, tá, filho? Fica. A hora que tirar, ó. Quantos anos que eu tirei o meu e aí as marquinhas... Mas o meu eu não vou tirar. Você tem essa aula de supercílio? É. Galera, é o seguinte. Não pode gravar o momento... Não pode gravar o momento que ele estiver furando aqui. Então, depois que a gente fizer todas as perfurações aqui, a gente volta pro vídeo pra mostrar os cursinhos pra vocês. Valeu? É isso. É isso? É gravando? Tchau. Valeu? Até daqui a pouco. Bom, galera. Já estamos... Ai, eu não posso me movimentar muito. Já estamos... Ai, meu Deus. Ai. Mostra o seu aí. Não pode. Não pode. Pode mostrar furando, mas agora pode. Tá vermelhinho. Mostra direito aí pra mim. Ó, tá vermelhinho ainda. Que tá meio escuro aqui dentro, galera. Mas ficou... Deixa eu mostrar de longe. Combinou com ele. Arruma o cabelo. Aí, ó. Combinou. Ficou mó chavosão. E o meu... Ai, os meus. Ai. 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 Eu coloquei no nariz, como vocês estão vendo, né? Que já é a quinta vez que eu coloco no nariz. Décima vez. Ai. E eu coloquei em outro lugar. Ai, que tá doendo. Eu não vou me arrepender tanto. Já tá me arrependo. Ai, já tá me arrependo. Ai. Se furo. Sério, galera. Tá doendo pra caraca. Eu não posso mostrar onde foi que eu coloquei os outros piercings, mas vocês já devem estar sabendo aí, né? É. Tem uma ideia, né? Deixa aí nos comentários aonde foi que eu coloquei o outro piercing pra ver se vocês realmente me conhecem. E... Porque, ó... Quem me conhece sabe realmente onde eu devo ter colocado o piercing. É verdade. Quem realmente me conhece sabe. Verdade. Então eu deixei nos comentários que eu vou responder todo mundo dessa vez. Eu não vou deixar um comentário sem resposta. Então, todo mundo aí, ó... Comentando aonde foi que eu coloquei... Ai, o outro piercing. E se a maioria acertar e chover de like nesse canal, com certeza eu vou tentar mostrar pra vocês os outros piercings. Os piercings. Os outros piercings. Entendeu? Todos os piercings. Vou mostrar todos os meus piercings. Então é isso. Isso aí? Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. O mundo aqui, ó... Está caindo em Balneário Cabril. Já era pra nós. Está chovendo. Já é? Já é Elvis. Já era pra nós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog divertido aí. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. E segue a gente nas redes sociais. Pra ficar sobre tudo muito antes. E é nóis, valeu? Que é aqui no YouTube. Então é nóis, valeu? Tchau.